E vamos embora, que tem mais uma expedição começando a partir de agora, gente. É oficial, começou a expedição Patagônia Bariloche, estamos embarcando neste exato momento, seguindo para a fronteira com a Argentina, o grupo todo está aqui atrás, 10 motorhomes, que passeio maravilhoso, só gente do bem, só gente boa, a gente vai viver momentos inesquecíveis. Lindos, lindíssimos, pessoal, a gente tem um carinho enorme por Bariloche, estão passando muito calor aqui, a gente está em São Borja, está um calor danado, mas a gente vai para o frio, e assim, a gente não conseguiu filmar nada até agora, a gente está aqui já desde ontem com o pessoal, e a gente se reúne antes, faz uma reunião com o pessoal, passa algumas instruções, e agora sim, está todo mundo aqui atrás, todo mundo prontinho, Todo mundo feliz, empolgado, e é isso aí, gente, vamos fazer a fronteira, ó, vamos rezar para que ninguém enche o saco na fronteira, né, para todo mundo, o pessoal fica tudo assim, ai meu Deus, será que vamos pegar ovo, será que vamos pegar fruta, será que vamos, não sei o que, eu falei, gente, não dá para saber, cada dia é um jeito, mas o que importa é que estamos passeando, e a gente está começando a aventura, e dessa vez, gente, é uma primeira expedição que tem criança, cara, com a gente, nada é por acaso, né, só porque Miguelzinho está vindo aí, agora a gente tem a Isis, né, uma menina de dois anos e meio, lindíssima, para a Argentina, é a primeira com criança, no Brasil já teve, é, e aí, vamos lá, a gente vai se divertir muito, vai ter neve, vai ter lagos patagônicos, vai ter muita comilança, é isso, gente, vamos embora, vamos embora, vamos embora, bora, 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 tchau, 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 tchau. Aí, pessoal, dessa vez, tudo certo, tudo tranquilo, os dois últimos carros estão ali, e aqui, ó, já passamos todos, dessa vez, para a gente, é, só pediram os documentos, né, nem entraram dentro do nosso carro, não perguntaram de alimentos, de nada, e foi, ó, bem sossegado, bem tranquilo, e agora sim, de volta na Argentina, com mais um grupo maravilhoso. Ai, se toda fronteira fosse assim, hein? É, calma que ainda faltam dois, mas assim, todo mundo muito tranquilo, bem de boa, cara, a única vez que a gente, foi uma vez só que a gente teve problema na fronteira, aqui, deu para sentir, todo mundo falou, ah, a gente sentiu que foi sacanagem mesmo, não foi uma coisa, tipo, é, honesta assim, sabe, foi, tipo, sacanagem, mas cara, no geral, é sempre assim, o pessoal é sempre gente boa, o pessoal é sempre tranquilo, solista, são educados, é, pô, não tem nem o que falar, cara. É, e é normal assim, pedirem documento, né, pediram nossos documentos. Carta verde nem sempre pedem, hoje pediram. Hoje pediram carta verde, perguntam para onde a gente está indo, né, acho que dentro de um motorhome, pediram para abrir uma caixinha, era um aspirador, eles falam que selecionam às vezes, né, uma coisinha ou outra para ver, na nossa, nem entraram dessa vez. Bem, bem de boa. Luana comemorou muito cedo, viu, gente, a fronteira. O último carro. Mas, ó, gente, é isso, né, a gente tem, a gente aceita carro de locação, né, na expedição, a gente sabe toda a documentação necessária, mas é o que a gente sempre fala, cara, às vezes muda o funcionário, eles querem mudar a regra, e é o que acontece, as empresas de locação sabem disso, eles sabem da documentação, então, assim, não tem nenhum motivo para querer fazer alguma coisa fora da regra, né, e aí, é, o pessoal veio com a documentação, autorização e tal, aí o cara já chegou aqui e falou, não, eu quero contrato social, pode ser em PDF, essa autorização aqui está assinada digitalmente, tem que ser num cartório, não sei o quê, eu falei, putz, cara, sério? E aí, agora sim, são quase 5 horas da tarde, né, eu falei, meu, não vai ter cartório mais hoje, né, nós vamos dormir aqui na fronteira, mas aí, eu conversei com uma outra funcionária ali, estava um pouquinho, foi um pouco mais simpática, ela falou assim, não, me consegue essa autorização aqui em PDF com o certificado de validação ali, né, com o número e tal, que eu libero, aí eles mandaram para a gente o PDF, aí eu conversei com ela lá, com o jeitinho e tal, ela liberou, graças a Deus, vamos embora, gente, agora é só pagar o pedágio e partir, né, amor? E partir, é, até uma notícia sobre o pedágio, também uma boa notícia, né? Pela primeira vez a gente viu isso, de reduzirem bastante o valor do pedágio. A gente pagou, né, voltando da Argentina para o Brasil, deu 27 mil pesos, aproximadamente 140 reais. E agora falaram que seria o mesmo preço, né, 140 reais. Vamos ver se é isso mesmo. No ano passado a gente pagou 250, então reduziu bem, né? Mas aí, a gente descobriu aqui que rolou um acordo entre a, parece que a prefeitura de São Borja e os órgãos aqui que administram, porque essa aqui é uma fronteira privada, né, ela tem uma conceição privada, parece que rolou uma conversa aí, um acordo com eles para eles reduzirem pela metade o valor, porque tem muito morador de um lado e do outro que fica cruzando, né, e assim, é um valor impraticável, cara, de cruzamento fronteira. Agora, deu uma aliviada boa. Ah, e vale falar que esse valor também é por conta que o nosso carro é rodado duplo, né? Isso. Para automóvel normal. É praticamente metade do preço. Sim. Então a gente está falando agora de deve ser uns 70 reais, mas aí é um valor alto pra caramba. Sim. É um valor alto, um pedágio, né? Bastante. Mas é isso, faz parte do jogo. Essa aqui, pessoal, é a única fronteira paga, a gente sempre fala isso, a gente sempre recebe comentário, tá, mas por que vocês passam por aí, então? Porque, gente, é uma fronteira muito organizada, muito mais tranquila, não tem tanta fila, na verdade nunca tem fila aqui, né? Então a gente gosta de passar e também é uma localização privilegiada aqui. Uruguaiana, muitas vezes, acaba sendo muito lá no extremo, às vezes é um pouco mais caótico e tal. Então a gente sempre optou por essa, né? Mas também não posso dizer que nunca mudaremos de fronteira, né? A gente está sempre aberto a mudanças, desde que seja melhor pra todo mundo. A gente está sempre aberto a mudanças, desde que seja melhor pra todo mundo. A gente está sempre aberto a mudanças, desde que seja melhor pra todo mundo. Bom dia, galera! Começando mais um dia por aqui. Zero, nove, pouquinho. Aí, ó, está todo mundo prontinho, já tirando seus carros. E vamos que vamos pra mais um dia da nossa expedição. Começando aqui um pouquinho mais tarde hoje, porque a gente conseguiu adiantar um pouco do caminho ontem. E bora pegar a estrada. Hoje é dia de cruzar a província de Entre Rios. Dia de fazer mercado. E vamos embora, gente! E vamos lá! Entramos já na província de Entre Rios, a famosa e temida por muitos viajantes. A província considerada a mais corrupta da Argentina. E tem histórico, viu, gente? Não é a gente que está tentando regra aqui, não. Tem histórico de vários viajantes, né? Que já foram estorquidos aqui, né? Sim, inclusive, recentemente, clientes da nossa agência passaram por ali a mesma coisa. Ó, e nosso primeiro controle policial aqui. Bem no comecinho já, aqui dessa província. Estão procurando coisa no caminho. Ó, procurando coisa. E do outro lado também, né? Sim, dos dois lados. Como você está, senhor? Onde vai? A Bariloche. Bariloche? Sim, todos juntos. 10 carros, obrigado. Está liberando todo mundo já. Eu falei com ele aqui. Talvez essa quantidade assuste um pouquinho, né? Pô, vou parar um, vai parar todo mundo. Se por acaso alguém for parar, nem avisa, tá, gente? Por favor. E quando o último passar, avisa também, por favor. E aquela paradinha no IPF para abastecer, né? O pessoal já abasteceu, uma parte do grupo já abasteceu. A outra parte está aqui esperando. Aqui atrás. Está indo devagar, devagar. Olha lá, a galera está ali. Falta quase metade do grupo para abastecer. E a gente vai fazer uma parada mais longa aqui agora, para aproveitar e já almoçar. Porque aqui tem um pontinho, um lugar muito bom de comer, chamado Don Chacha. E depois a gente segue viagem. Coisa mais linda. Coisa linda, né? Todos esses motorhomes. Coisa mais linda. Você, meu amor. E a paradinha aqui para o almoço, então, né? A gente estratégica, né? Então a gente vai comer aqui no Chacha. Agora a paradinha relaxa. A viagem está rendenda, está tranquila. Então é só aproveitar, gente. Esses momentos aqui são os momentos mais legais. Porque a gente está com todo mundo, conversando, tendo papo, abraçando. E é isso. Bom demais. Ah, é o almocinho concluído com sucesso. Agora a mamãe está ali tirando sua siesta. Né, amor? Fala aí. Nossa, dá uma leseirinha depois do almoço, né? Dá. Deu calor agora de novo. Gente... Eu liguei o ar-condicionado. Ah, você ligou? Liguei. Gente, e lá fora está fazendo 17 graus. Está um ventão. Olha como é que estão as bandeirinhas ali, ó. Está ventando bastante, né? Mas o dia está lindão. Muito sol, ó. Estamos com 100% de bateria. Ó, gerando 222 watts aqui de energia pelas placas solares. Duas geladeiras ligadas. A luz ligou o ar ali. E está tudo a full aqui, né? Então, a gente olha aqui. O argentino fala muito isso. Não sei o que eu falei agora. É a full. Tipo, está indo com tudo. Estamos aqui com... Esse sistema aqui é onde gerencia, né? A nossa energia. É o sisteminha da Vicron e da Sem Fronteiras. Então, ó. Estamos aqui super bem de energia. Sem nem precisar do carregamento com o alternador do carro. Miguelzinho está bem aqui também. Acabei de sentir ele mexendo. Acabei de sentir a barriga. Dá uma mostradinha no barrigão aí, irmão. Os outros, ó. Gente, olha como é que está... Olha isso, gente. Caraca, que barrigão. E não é de comida. É de comida também. É, é. Ok, mas ó, Miguel. Agora ele deve estar pesando quase um quilo e meio. É, já está grande, gente. Já está grande. Já está com quase 40 centímetros. Olha só. Porque, gente, a gente vê tudo por aplicativo. Vinte e quantas semanas, amor? Vinte e nove, entrei. Olha aí, gente. Entrei. Ó, até é legal falar. Tem um aplicativo que se chama Gravidez. E quando eu fiz o ultrassom, estava batendo bem certinho com esse aplicativo, ó. As semanas. E aí aqui mais ou menos o peso e os centímetros, né? Que ele está. Ó, dá até para escutar um pouco. Olha que perfeito, gente, que é esse aplicativo. Dá para você ver tudo aqui nele, ó. E aí tem várias dicas. Não, e aí você vai clicando o dedo assim e o bebezinho vai girando, vai mudando posição. É. É para você saber exatamente como é que ele está agora, ó. Olha que legal. E que nem ele está com 40 centímetros. Mas, tipo, ele está todo, né? Sim. Assim, um aquelidinho. Está começando a faltar espaço, né? Está lindão, está lindão. Daqui três meses ele está aqui fora com a gente. Gente, é isso. A gente deu um tempinho agora para a galera fazer uma cesta. Agora são 13h09. Aí 13h30 a gente pega a estrada de novo. E aí hoje ainda tem mercado com a galera. A gente vai passar no mercado em Gua-Leguai-Chu, que é uma cidade ali que faz fronteira com o Uruguai. E depois a gente ainda segue mais um pouquinho só para a gente dormir essa noite. A gente vai dormir num posto de combustível, né? Assim como a gente dormiu nessa última. E amanhã tem camping, amanhã tem primeiro churrasco. Amanhã já entramos na província de Buenos Aires. Amanhã é bem de boa, né? Para a gente curtir no camping. É, isso aí. Vamos lá, gente. Vamos se organizar aqui para a gente sair. E boa parte da província de Entre Rios já foi, já passamos. Hoje os policiais estão, né, estão meio ausentes ali da área. Então a gente passou por um que pediu para o grupo passar, o outro só olhou, nem parou. Foi bem tranquilo, pessoal. E a gente fez aqui um desvio para entrar na cidade de Gua-Leguai-Chu, porque aqui a gente vai fazer o primeiro mercado com o pessoal aqui nessa expedição. Sempre bom, né? No primeiro dia, dar uma abastecida nas casinhas, ver o que precisa comprar. Mas nem pode encher muito o carrinho, porque onde a gente está indo para Patagônia tem barreira sanitária, tem barreira de carne. Então a gente já instrui todo mundo aqui com as quantidades certas para não perder comida, jogar dinheiro fora, né? E comida também fora. Mas é sempre uma diversão, né, quando tem mercado. Porque aí todo mundo, cara, se você quer entender um pouco mais da realidade de um país, vai visitar o mercado também, porque você vai ver se é bagunçado, se não é. Você vai ver os preços, vai ver os tipos de produto que tem. Então é sempre gostoso. A gente adora passear no mercado com o pessoal. Então tá todo mundo aqui empolgado já para fazer um primeiro mercado aqui, né? Vamos simbora, estamos chegando aqui. Foi dessa vez a gente veio num horário bom aqui, né? Nossa, perfeito, o mercado tá de sossegar, porque normalmente, ó, a última vez que a gente veio com um grupo, eu lembro que o mercado tava assim, abarrotado, as prateleiras vazias, porque eu acho que era quinto dia útil, alguma coisa assim. E era mais no finalzinho da noite, né? Sim, meu, tava lotado, todo mundo levando tudo, compra de mês, né? E pessoal, tava vazio assim por causa do horário, tá bom? Por causa do horário. Tchau, tchau, tchau. Mais um dia concluído com sucesso. Com segurança. Com segurança. Com diversão. E ó, mais um postinho aqui pra conta, né? Nessa expedição. Hoje é um posto e amanhã é um camping, hein? Camping com churrasco, com diversão. Amanhã a gente chega pro almoço no camping. Isso aí, muito bom. Ó, e o de hoje vai ser um Shell. A conveniência daqui desse Shell é bem boa. E aí, ó, já tem um motorhome aqui. Tem um aqui e tem outro ali, ó. Dois motorhome. Ah, é o Sérgio. É o Sérgio. O Sérgio e Alinei? O Sérgio e Alinei? Ó, é o Sérgio e Alinei que tão aqui no posto, Ana. Você não vai acreditar. Mentira! Ei, se tivesse combinado, não tinha dado certo. É o Sérgio e Alinei que tão aqui no posto, não tinha dado certo. É o Sérgio e Alinei que tão aqui no posto, não tinha dado certo. É o Sérgio e Alinei que tão aqui no posto, não tinha dado certo. E chegamos no postinho, nossa parada do dia, pro café da manhã. Gente, eu não sei vocês, mas eu não canso dessa cena que tá muito linda. Meu Deus do céu, todos esses motorhomes. Dia lindo de estrada. A gente hoje atravessou agora, né, pela manhã. Um dos trechos mais chatinhos, assim, que a gente pode chamar. Que a gente tá dando a volta, né, por fora da grande Buenos Aires. Então, assim, é um pouco mais de trânsito, né, mais movimento. É uma estradinha que às vezes tem um pouquinho mais de desnível e tal. Então, passamos esse trecho, finalmente. A gente tá do ladinho agora da Ruta 3, de onde começa ali o trecho da Ruta 3. Que é a ruta que vai até Ushuaia, mas a gente vai pegar um pedaço dela também, né, pra gente seguir ali depois mais pra dentro, pra Bariloche. E aí a gente parou no IPF aqui. São 9 horas da manhã. Agora sim, todo mundo vai tomar aquele cafezão, né. E a gente adora, o pessoal adora também tomar café no posto. Os postos IPF aqui, não só os IPF, mas alguns outros postos também. Sempre tem uma conveniência muito boa, uma lojinha bem gostosa. Olha lá, já pegou o mês de aluna. E aí a gente consegue aproveitar bastante aqui pra tomar um bom café. E tá junto com o pessoal também. E começar agora sim, oficialmente, o dia com o café da manhã. Aê, agora sim, bom dia! Que maravilha! Que maravilha, pessoal! Todo mundo, café da manhã tomado. Teve gente que tomou mais cedo, né? A gente só tomou agora, já tava fraca aqui. Nossa, eu apaguei na estrada, gente. Que canseira, sono mesmo. Mas agora já tomei café, tudo renovado. Voltou à vida! Energia, ó, lá em cima. E a gente tem mais umas 3 horinhas de estrada. E aí a gente chega no camping, na cidade de Azul. Camping muito gostoso. Sempre nossa parada lá, nas expedições, né? Sim, adorando mesmo. Muito gostoso. Muito gostoso. E aí a gente vai chegar, né, pro horário do almoço. E vai rolar um super churrasco com a turma, né? Bora fazer churrasco. Bora lá, gente! Bora lá! Então essa aqui é a Ruta 3, gente. Essa ruta aqui, ela começa em Buenos Aires e vai até Ushuaia. A Lu mandou uma foto do grupo aí pra vocês. Do grupo de Ushuaia do ano passado. E a gente vai até o final da Ruta 3 com o grupo que é um lugar super turístico chamado Bahia de La Pataya. E essa Ruta 3 aqui, ela tem 3.079 quilômetros. Ela é uma das mais importantes aqui da Argentina. Por conta da ligação dela de Buenos Aires com a região de Ushuaia. E chegamos, gente, aqui na Cidade de Azul. Esse daqui é o camping municipal da cidade. Olha só que espaço lindão. Gramado top. Bem gostoso aqui, pessoal, esse camping. E ó, até pra comentar o valor com vocês. Como é camping municipal, tem muitos campings aqui da Argentina que não cobram, né? Os que cobram, às vezes, acabam cobrando, assim, mais uma taxa, né? Pra manutenção, enfim. A gente pagou 4.700 pesos pra ficar uma noite. É 2.700 por motorhome, mais mil por pessoa. Isso daí dá mais ou menos uns 24 reais pra ficar uma noite já o casal. E ó, a roja tá ali com o pessoal. E o churrasco tá começando. É, galera, churrascão já rolou. Graças a Sem Fronteiras e Victron Energy. Essa cena aqui, ó, pode acontecer. Passar cafezinho lá no Expresso. E ó, a galera tá só curtindo aqui um fim de tarde maravilhoso. Todo mundo, alguns já foram tirar seu cochilo, outros já lavaram roupa. Tá todo mundo por aqui, ó. Tem carro aqui, tem carro aqui atrás do nosso. Todo mundo curtindo um solzinho. Tá uns 17 graus aqui, mais ou menos. À noite tem previsão de 4 graus. E ó, tem uma lindinha aqui. Participando da expedição com a gente também, a Isis. Já estamos ensaiando pra quando o Miguelzinho estiver por aqui. E ó, tem uma lindinha aqui. Já anoiteceu. Na verdade tá um fiozinho de luz ainda aí, ó. São quase sete e meia da noite, pessoal. E o legal é isso, né? Quanto mais pro sul a gente vai chegando agora, né? Pro sul e pro oeste, né? A gente vai vendo o entardecer, né? O anoitecer mais tarde acontecendo, né? Então, é isso, ó. São quase oito da noite. E ainda tá um céuzinho mais claro no horizonte. E o pessoal, ó, boa parte já tá aqui. Mandando ver no carreteiro. Vou mostrar pra vocês aqui a cara desse carreteiro. Bom dia. Mais um dia começando por aqui. A Lu tá sentada descansando porque, ó, tava varrendo aqui. Turma, acordamos mais um dia lindo aqui em azul. Sol maravilhoso. Tá todo mundo de pé desde as sete da manhã já. E eu queria contar uma coisa pra vocês muito legal, né? Primeiro, esse camping aqui é sempre muito elogiado por todos. O pessoal ama ficar por aqui, né? E por ele ter esse gramado bonito, bem arborizado. A energia aqui elétrica funciona bem. Que é uma raridade, né? Nos campings da Argentina. E o pessoal tá aqui, ó. Se divertindo. Cada um na sua casinha. Relaxando também. E o camping é tão bonito, gente. Que, ó. Ele fica bem no meio da cidade. Mas, ao mesmo tempo, ó. Ele fica na beira de um rio. Um riozinho que passa aqui dentro da cidade de azul. Olha que coisa linda, gente. É muito bonito. Tá ventando bastante hoje, hein? E, ó. Olha que legal. Do outro lado, a gente sempre vê pessoas também paradas. Tomando um mate. Olha que imagem bonita isso. E aí, gente. É um camping municipal, né? Os preços na Argentina subiram bastante? Subiram. Mas, olha quanto que tá esse camping aqui, gente. Tá dando mais ou menos R$25,00 pra um casal a diária. Ainda é muito barato, né? Isso não é pra todos os campings. Mas, muitos campings ainda tem essa estrutura e preços baixos, né? E aí, eu queria comentar com vocês uma coisa curiosa, né? Uma coisa muito curiosa. Ó. A gente tá aqui em 10 motorhomes no total, né? E aí, ontem, né? A gente tava observando essa questão. A maior parte dos carros estão ligados na tomada, né? Menos três carros que não precisaram ser ligados na tomada, né? Que é esse motorhome aqui, ó. Essa van. Esse motorhome aqui. Esse chassi. E o nosso motorhome. E qual é o ponto em comum desses três carros que não estão ligados na tomada? Os três carros passaram pelas Sem Fronteiras Motorhomes. E os três carros trocaram todo o sistema elétrico pro sistema da Victron Energy. Lá, com o Vini, com o Ricardo e com o time das Sem Fronteiras. E aí, assim, ó. Todo mundo aqui ligado na tomada, como eu falei pra vocês. E só nós três, tranquilos, usando toda a estrutura necessária do motorhome. Sem precisar ligar o carro na tomada. Então, é o que a gente sempre indica pra vocês. Você quer ter autonomia de verdade, não precisar mais ligar carro na tomada. É só você falar com a Sem Fronteiras. Você tem motorhome e quer mudar seu sistema elétrico? Fala com eles. Que eles vão fazer pra você o melhor serviço possível. Esses caras são os caras que mais entendem de elétrica, de motorhome. No Brasil, na América do Sul. Na América Latina e quiçá no mundo. Porque eles manjam tudo. E usam, obviamente, os melhores equipamentos. Que são os equipamentos da Victron Energy. E é isso, gente. Daqui a pouquinho a gente almoça. Agora são 11h05. A gente vai almoçar com meio-dia pontualmente. Todo mundo. E aí, uma hora da tarde, a gente pega a estrada. Hoje a gente vai fazer aproximadamente 500 quilômetros. Parte boa. Nessa época do ano aqui. E pra onde a gente tá indo. Começa a anoitecer mais tarde. Hoje, então, 8 horas da noite ainda tá dia. E aí, a gente consegue aproveitar bastante a estrada. E fazer render. Porque faltam mais ou menos 1.300 quilômetros pra gente chegar em Bariloche. Então, hoje a gente faz 500. Vai ficar 800. E aí, amanhã, a gente vai fazer mais uns 500, 550. E aí, vai ficar faltando um pouquinho pro último dia. Que é o dia de estrada mais lindo de todos. Então, vamos simbora. Vamos arrumar tudo aqui. E daqui a pouco a gente vai partir. E vamos simbora, gente. Saindo aqui do Camping Dia Azul. Já almoçamos. E aí, saindo já com saudade. Mas, Dorota, daqui a um mês eu tô aqui de novo nesse Camping. Daqui a um mês. Exatamente, daqui a um mês. Verdade. E aí, dessa vez com o seu pai, né, amor? Exatamente, aí eu vou ficar com muita saudade de Dalí. É. Mas, tá bom. Não, não quero nem pensar nisso ainda. Não, vamos nem pensar. Vamos viver um dia de cada vez. Ó, e o pessoal do Camping Filmado... Tchau, graças. Um mês, já estou e a casa é novo. Graças, tchau. E é legal porque a gente chega assim nos Campings. Eles ficam bem surpresos com a quantidade de carros. Ficam felizes. Concordo 100%. Eles querem filmar, registrar. E tudo muito bonito, né? Muito gostoso. Vamos lá, gente. Pessoal, e esse trecho saindo de azul até Bahia Blanca, ele tem muita estrada assim, ó. Vazia, sem postos. Aí a gente acabou de parar, porque já foram quase duas horas na estrada. Sem posto nenhum, né, amor? Nada, nada, nada. O próximo vai ser perto de uma cidadezinha que se chama Coronel Pringles. Coronel Pringles. É, aí por isso que a gente parou aqui, porque até lá ainda deve ter uns 40 minutos. É. E aí a gente vai dar uns 15 minutinhos para o pessoal ir no banheiro. Tem muitos recus nas estradas aqui. Então é tranquilo de parar. E sem falar, pessoal, que o fator segurança aqui é um ponto positivo. Então, costuma ser bem seguro por aqui, né? Tem muita gente que tem medo de parar na beira da estrada e tal. Aqui é uma coisa normal, os argentinos param mesmo. Obviamente, sempre estou excluindo a região da Grande Buenos Aires, tá? A gente tá na província de Buenos Aires, mas a gente tá bem distante da cidade. A gente tá numa região agrícola, uma região sossegada. Tanto é que ali do outro lado da pista, ó, não sei se vai dar pra vocês verem lá atrás, tem uns caminhões parados aí. Eu só quis parar bastante nesses recusos aqui. Bom, pessoal, e uma informação curiosa aqui pra vocês. O pessoal tá aqui no radinho falando, né? Galera tá impressionada com a quantidade de boi, né? A gente já tá aí praticamente quatro dias da estrada. E é isso, gente. É mar de boi, né? Muito gado. A pecuária aqui na província de Buenos Aires é muito forte. E o voo tava além de um dado muito curioso. Eu tava explicando pro pessoal aqui que a população da Argentina, hoje, 2024, tá em mais ou menos 47 milhões de pessoas. Um pouquinho mais de 47 milhões. E a população de gado, em dezembro de 2022, foi contabilizada em 52 milhões, 242 mil cabeças de gado. Ou seja, tem mais boi do que gente, né? Na Argentina, mostrando o quão forte é a cultura da pecuária por aqui, né? Mas não é só a pecuária, né? A Argentina é muito forte no agro também, né? Porque tem muita área plana, primeiro, né? Primeiro, a questão do gado é área plana, bom pasto e nível de umidade do solo, né? De água no solo favorece muito a pecuária e a agricultura também, né? Então, eles têm muita terra ociosa que foi aproveitada pra isso, pra pecuária e pro agro. E vale comentar também, eu falei que a pecuária é muito forte aqui na província de Buenos Aires. Essas províncias aqui mais pra cima, que são bem férteis, né? E aí dá pra fazer tudo isso. Da região da Patagônia, que é mais ou menos o meio da Argentina, né? Que a gente já vai entrar hoje. Pra baixo, até o extremo sul, até o Ushuaia, as terras lá são bem inférteis, né? Não dá pra plantar, pra fazer praticamente nada. É muito deserto, por conta do clima mesmo, né? E aí a gente vê um monte de terra parada, né? Ociosa. Ociosa, né? Exato. from a spark in your eyes. Watch it come alive. This is your destiny. Do you Who thought that it Can't be done Can you see How far you've come There's so much more Space for you to fly So I'd give up On what you love If you haven't tried Don't you give up now You have made your vows You might not know how But you will find the key E hoje a paradinha para o café vai ser aqui na nossa casinha, né? Aquele café clássico, delicioso, ovinho mexido, uma pastinha de abacate, pão e cafezinho. E frio. E frio, 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 frio. Aí essa parada nossa é bem express, né? Porque a gente parou aqui num outro posto, até agora foram duas horas de estrada, né? Um desertão também, e aí a gente para por quarenta minutinhos, então dá tempo rapidinho de fazer tudo, comer e partir estrada. Ah, é legal comentar uma coisa com vocês também. Esse posto aqui era o posto de internoite nosso ontem e a gente dormiu duas horas e pouco para trás, porque ontem a gente saiu mais tarde, mais tarde ainda do que a gente queria, porque era para deixar o pessoal relaxar mesmo. E aí está tudo certo, a gente não ia chegar aqui porque estava escurecendo, a gente não viaja de noite nas expedições e paramos no outro posto e tudo certo, porque hoje a gente tem bastante tempo de dias também, de dia, de horas, então dá para a gente tirar o atraso e ainda aproveitar o resto do dia. É, e cada vez mais, né? Agora que a gente está pegando ali o prumo oeste, né? De Bariloche, que fica bem para o oeste, aí cada dia anoitece mais tarde. Estava anoitecendo ontem umas oito horas, mais ou menos, um pouquinho antes. Sete e meia. Um pouco antes, mas agora naquela direção que a gente está indo vai ficar cada vez mais tarde. Mais de oito. E aí dá para pegar bastante estrada. E aí 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 Pronto, galera A estrada rendeu hoje, ó Chegamos no Jumbo de Neuquen Aqui Mercado que a gente sempre vem E, ó Galera parou tudo por aqui Os seguranças aqui são muito legais, né? Eles sempre vêm falar com a gente Falam para a gente ficar tranquilos Que eles cuidam aqui e tal E aí E aí a galera agora vai fazer compra Porque a gente passou Por dois bloqueios fitossanitários, né? Um de fruta e um de carnes Então, assim A gente acaba vindo com a geladeira bem vazia Aqui Para a Patagônia E aí Quando a gente entra aqui A gente para para fazer um mercado maior Fazer umas compras com o pessoal E agora sim Compra vinho Compra queijo Compra carne para fazer churrasco É... Enfim O pessoal agora vai se divertir aqui no mercado Que também é um shopping Por isso que a gente gosta muito de vir aqui no Jumbo E daqui a pouco a gente sai Porque a gente vai dormir Há mais ou menos uma hora e meia daqui Porque Neuquen é uma capital Uma cidade grande Então não faz sentido ficar de motorhome aqui Mas a gente já tem os pontos Todos bem definidos E amanhã Amanhã Finalmente A gente chega em Barilho Falo fazendo a feira aqui pessoal E aqui a curiosidade É que o limão tradicional deles É o siciliano Não é o limão taiti Igual a gente tem no Brasil O limão taiti Aqui Ele é mais caro Né amor É mais caro E ele É Chirica tem bastante Chirica tem bastante mesmo Vou contar um negócio para vocês aqui Ó Último vídeo que a gente fez A gente falou de preços né Aí Ó Esse pão puma aqui pessoal Esse pãozinho artesanal assim Galera Tá 5.500 pesos aqui Aproximadamente 27 reais 27 Aí Tava com uma promoção De que se levasse 2 A segunda unidade Saia com 80% de desconto Eu achei melhor levar 2 Para É Diminuir a O valor médio De cada pacote Mas tá aí ó 6 25 reais Um pacote de pão De forma O que vocês acham? Feito galera Compra feita 80 mil pesos Esse carrinho aqui Aproximadamente 400 reais Isso aí Vamos que vamos Galera Tá todo mundo pronta já Passando nos caixas Vamos guardar tudo isso aqui Lá no motorhome E daqui a pouco Seguir Viagem Hoje vai ser por aqui ó Agora vamos guardar aqui a nossa compra de luxo hoje Eu não sei se eu comentei pessoal 25 reais um galão de água de 5 litros Galão Tinha galão por menos Só que aqui na Argentina Tem muita água Que é mais salgada Tem mais sódio E aí a gente comprou um outro Que a gente já sabe que é bom Só que tava O que custava menos Tava 18 reais É Também tá bem acima Mas ó Vou falar uma coisa Que compensou aqui Viu Essa bolachinha A gente só acha aqui nesse mercado E no ano passado né Quando a gente tinha comprado A gente pagou uns 20 e poucos reais Eu acho que Quase 30 até 25 eu acho A gente pagou 25 reais E agora Caiu pela metade do preço 12,50 Como se explica isso né Bem gostosa Mas é uma bolachinha que não tem açúcar Não tem farinha de trigo Tá bem muito gostosa É Tipo deu pro pessoal provar O pessoal adorou né Também Pericanela S e limão Aí a gente já garantiu Um monte E é isso gente É isso galera Mercado concluído Feito com sucesso Todos prontos Compra feita Agora Bora seguir um pouquinho mais de estrada 120 km Ainda vai demorar pra escurecer E amanhã Chegamos em Barilhote Uhul Amanhã começa Vai reto Vai reto Vai reto Walter vai entrar na avenida Vai ter que entrar na rua direita Bom Vocês acompanharam com a gente Esses primeiros Tires de estrada né Mas a partir de amanhã Que aí sim né Aí é pra isso que a gente veio né Barilhote Albonson São Martins De Los Angeles Um monte de lugar lindo Tá Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um pouquinho mais de estrada Um pouquinho de rotina Aí do começo da nossa expedição E nos próximos vídeos Vocês vão conferir Muitas dicas legais Desses lugares Que são assim Maravilhosos É isso aí A gente se vê no próximo episódio Próxima aventura Chegando em Barilhote Finalmente E sempre com muita paz Com muito amor E muitas viagens Tchau gente Tchau pessoal Tchau Tchau